O termo desgeusia significa distorção ou diminuição do paladar. Os problemas vão desde paladar distorcido a uma completa perda de paladar. O sintoma mais comum é a sensação de paladar alterado ou sentido de gosto metalizado. Em casos mais raros ocorre a completa perda do sentido do gosto. A sensação do gosto normalmente diminui após os 60 anos, sendo mais rápida e frequente a alteração do salgado e doce. Porém, determinados fatores podem propiciar a desgeusia. Paralise de Bale, resfriado, infeção nasal, pólipos nasal e sinusite, faringite, infeções nas glândulas salivares, hipofunção das glândulas salivares e tratamentos oncológicos incluindo a radioterapia na região de cabeça e pescoço e alguns tipos de quimioterapia. A língua pode detectar apenas gostos doces, salgados, azedos e amargos. Uma boa parte do que é percebido como gosto é, na verdade, cheiro. Pessoas com problemas de paladar frequentemente têm um distúrbio de olfato que pode dificultar a identificação do sabor de um alimento, sendo o sabor uma combinação de gosto e cheiro. Problemas de paladar podem ser causados por qualquer coisa que interrompa a transferência de sensações de gosto para o cérebro ou por condições que afetam a forma como o cérebro interpreta tais sensações. O melhor prognóstico está relacionado com a rapidez do diagnóstico. Marque uma consulta com seu dentista se seus problemas de paladar não desaparecerem ou se gostos anormais ocorrem com outros sintomas. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.